Então, seu filho não vai falar fluente Somente falando com você Ele precisa colocar em prática para o mundo Boa pergunta, Adriana Olha, isso é uma coisa muito curiosa O meu filho, eu falo francês Meu filho é francês, né? Quer dizer, eu sou francesa, falo francês E meu filho também é francês Me escuta falar francês E pra te responder isso, eu vou te contar um pedacinho da minha história A minha mãe é francesa E veio morar no Brasil aos 30 anos de idade Então, a língua Da minha mãe é o francês Minha mãe chegou Depois de um tempo, conheceu meu pai Tiveram meu irmão e me tiveram Meu pai não falava francês antes de conhecer minha mãe E começou a desenrolar o francês Por causa da minha família Porque minha avó vinha pro Brasil Meu avô vinha pro Brasil, ninguém falava francês Então meu pai teve que começar a se virar Só que a língua da nossa casa Quando estávamos todos Minha mãe falava português com a gente Quando tivesse só eu e meu irmão E minha mãe, ela falava francês Mas quando ela tivesse com o meu pai perto de nós Ela acabava falando português Eu vejo muitas pessoas que têm histórias parecidas com a minha Por exemplo, o pai é francês Ou a mãe é francesa E o pai ou a mãe até falou francês com aquela pessoa Quando ela era criança Mas aquela pessoa não se sente tão à vontade no idioma E o que que acontece? Se você tem uma única referência do idioma Isso responde também ao pessoal Que falou que Ah, será que dá pra aprender francês sozinho? Se você tem uma única referência no idioma Uma única pessoa Um professor particular E você fica muito colado a uma pessoa Aquele relacionamento pode funcionar no idioma Mas o outro tempo todo da sua vida Você tá imerso em outra língua Tipo português Tipo outras línguas que você possa aprender Isso faz com que As conexões neuronais Que a gente precisa Pra conseguir pensar rapidamente Sabe aquela sensação de Ah, eu não consigo pensar rápido em francês Eu não consigo ser o mesmo Então essas conexões Essas sinapses Que elas precisam acontecer Elas acontecem mais rápido Quando você usa mais a língua Quanto mais você usa o idioma Por isso que o pessoal que tá em países de língua francesa Tem uma capacidade de entender Muito rápida A questão é O quanto eles se colocam em ação Pra realmente falar o idioma Se você tem uma única pessoa As suas sinapses Elas são menos constantes E você se acostuma muito Com a forma como aquela pessoa fala E como aquela pessoa Como aquela pessoa Não só fala Mas entende você Se o seu filho fala francês Só com você O que é importante? Que a criança também tenha Outras referências com o idioma Isso foi uma opção minha Eu pensei Eu não posso deixar Assim como eu Estudei em uma escola francesa Aqui no Brasil Por exemplo Quando eu morava ali no Brasil Minha mãe Ela pensou Eu não posso ser a única responsável Do meu filho ter contato Com a língua francesa Se o seu marido é francês Provavelmente ele tem família francesa Então uma coisa importante É vocês fazerem O seu filho Continuar tendo contato Com a família Outra coisa Desenho animado Se possível Livros em francês Que as referências Elas sejam múltiplas Que elas não sejam Uma única pessoa Porque vai que Esse relacionamento Por alguma Por alguma Sei lá Razão Espero que não Mas sofre algum atrito Na adolescência Por exemplo Há um momento muito marcante Para filhos de franceses Fora da França Ou filhos de brasileiros Fora do Brasil Na adolescência Tem uma certa ruptura Porque o adolescente Ele quer se reconhecer Com as crianças Adolescentes Que estão perto dele Ele não quer se reconhecer Com quem está longe Necessariamente Então você precisa Que o seu filho Tenha contato Com outras pessoas Que falam francês Dependendo da cidade Onde você está Você pode colocar Seu filho Numa escola francesa Ou você pode Fazer Ter contato Com pessoas Que também falam francês Isso é um ponto importante Enfim Me alonguei aqui Um pouquinho nessa resposta Mas ela é válida Também para quem Está aprendendo Presta atenção Você está aprendendo francês Aí a gente já viu Que não basta você Só assistir a aula Só estudar gramática Só estudar vocabulário Você tem que colocar em prática Mas também Se você tiver só uma pessoa Com quem você consegue praticar O seu As suas capacidades Elas ficam empobrecidas Porque de novo Você vai ter Só quando você encontra Aquela pessoa Então assim Quanto mais você conseguir Ampliar As suas possibilidades De usar o idioma Melhor vai ser Elisa Eu sou brasileira Meu marido Português Meu filho Chegou Para o português Lui Lá 11 anos E mesmo Nos a parler português Lui Começou a parler francês Mesmo se Ah Exatamente Isso aqui que acontece Com a Melucátia O filho Adolescente Tipo Você fala Uma língua Com ele Ele responde Em outra Isso é muito comum E aí A criança Acaba desenvolvendo Menos a capacidade De usar o idioma Pensa que isso acontece Com a gente Adulto também Deixa eu dar Minha tosse Dinha básica Gente eu estou muito melhor Que ontem Mas ainda assim Essa tosse persiste E por que que eu falei Que isso acontece Com a gente De novo Vou repetir Se você tem Uma única referência Se você vai lá Na sua aula de francês Uma ou duas vezes Na semana Você nunca fala francês No resto do tempo Você não escuta francês No resto do tempo Você não usa francês No resto do tempo É muito pobre O tipo de contato Que você pode ter Com o idioma Que você tem Com o idioma Pobre No sentido De pouco Com um só estímulo E se você for pensar Em português Cada pessoa Fala de um jeito Cada pessoa Acaba usando Um vocabulário Um pouco diferente Então sempre que você quer Otimizar O seu tempo de estudo Pensa que ele tem que virar Alguma outra coisa